A gente está fazendo aqui uma receita de bolobos, que ela é mais saudável, né? Nós estamos empanando o bolobo em farinha de aveia, em vez de farinha de trigo, né? Espanar também com fibras de frutas, de farelinho aqui, que tem conservantes, natural, grame de trigo aqui para machucar, mel, frutas. Então, bolobo com frutas de carne, aqui tem temperinho grego, uma cebolinha, alho, mostarda, pimenta. E aqui tem bolobo de linguiça, ovinho de codorna e ovinho de galinhazinha. Primeiro passo, temperar a carne, mistura tudo com a mão mesmo. Com amor. A mãozinha está limpinha? Está limpinha. Tá. Retornando. Depois de ferver na água quente o ovo por mais ou menos seis minutos, o de codorna um pouquinho mesmo. A gente vai passar na farinha de aveia, uma empanadinha aqui, depois reveste o bolobo com a carne. Vai revestindo. Delícia! Hum, me amo. Dá vontade de comer crua. Que bicrua. Que bicrua. Tá, mas explica como é que faz a questão do empanar o bolinho. Primeiro vai na farinha, na farinha de trigo ou farinha... Passamos na farinha de aveia, né? De aveia. Depois do segundo... Envolvendo o ovo com a carne. Depois a gente passa novamente na farinha. Mas primeira farinha ou o ovo? O ovo vai... Qual, Nunes? Não, tu não explicou direito. O ovo com a galinha. Ó, passou depois de novo na farinha. Agora dá um mergulhinho de bum aqui na... Tá. No ovo. Tá. A galinha do ovo, o ovo batido, sei lá o que. Não usa bem. Agora vamos empanar novamente na... Farinha? Os farelos de fila. Ou farelos de pão. Farelos de pão. Qualquer porra de farelo que quiser enfarelar, tá bom? Depois é só botar o bolovo, ó. Vindo. Depois eu vou botar ele, dar uma fritadinha, mais ou menos três minutos. E vamos ver a seguir o... Tu já tem uma telespectadora ali querendo comer. Não vai sobrar daqui, pô. Dá um pra ela. Toma um bolovo. Me amo. Corta. E agora, depois de... empanadinhos, né... três a quatro minutos no óleo... Temos aqui os bolovos. Ele tá com essa aparência mais escura... porque foi empanado naquela fibra... que ela é mais escura, né... então não tá queimado. Esse é o bolovo delicioso. Do Mr. Chef. Do Master Chef, Mr. Master. Mr. Master. E agora, bora comer. Bora! Pô, cadê a vela? Cadê a vela, pô? Pera aí. Qual a vela? Qual o tipo de vela que quer? Todas. Todas. Reparem que o... acompanhado de uma boa música é muito importante também. E aqui temos o nosso jantar à luz de velas com... bolovo. Top! no... no...